Música Mais um vídeo! Voltamos! É... então... Meu nome é Felipe Bellini Meu nome é Mariana Ferreira E estamos aqui para mais um vídeo no canal Voltamos! Depois de um mês sem gravar Mais um mês Mais um mês Porque nós estamos de férias Depois de três meses Três anos Três anos sem férias Três anos sem férias Assim... Porque era tudo embolado E as datas não batiam Ou porque eu pegava um projeto Infelizmente no período de férias do trabalho E tem empresa E tem cliente que pede coisa de urgência Então... Essa é a primeira férias Primeiras férias assim Que eu consegui me planejar É... E eu tive tempo para ver filme Para ler Para ir para a praia Para dormir Para dormir... Nossa! Gente, eu estou um bicho preguiça De um jeito E bom... Basicamente vocês perguntaram A gente está fazendo vídeo Esse é o primeiro vídeo de 2017 Porque 2017 vai ser maravilhoso Porque 2017... Foi um desastre! Morreu todo mundo Meu Deus! Morreu parente Morreu... É... Artista famoso Morreu gente que a gente gostava E que... Enfim, não era nem parente Nem outra coisa Então a gente está... É... Na expectativa que 2017 seja bom Mas basicamente você lê o título do vídeo E a gente vai falar sobre o que nós Estamos fazendo nas férias Porque elas não acabaram E espero que elas durem mais Então, Mariane Ferreira Então... É... Eu estou andando nessas férias Lógico que minhas férias são Férias barra trabalho Porque eu ainda estou fazendo as coisas no mestrado E desde o dia 3 A gente já voltou a retomar as atividades O que é ótimo E nesses intervalos a gente está, tipo Aproveitando Indo à praia É... Realmente a principal programação de férias Dela ir para a universidade Ler artigo científico Mas ela está nas vias finais Do mestrado Já já será mestre Eu espero É... E dá para entender, assim Então, assim Basicamente quem está de férias sou eu Ela está lascada Mas ela tem curtido bastante É, ainda tem dado Acho que uma das coisas mais legais Que a gente está fazendo Que eu estou gostando muito É ir à praia É... Quase a gente não foi para a praia Em 2016 E esse ano Parece que está ficando atraso Muito bom É, a gente está indo para a praia Três vezes Quatro vezes por semana O que não é muito difícil Porque a gente mora Uma quadra do mar Agora Até prancha de bodyboard A gente comprou Olha o nível Muito bom Ainda naquele esquema Que a gente fez um vídeo Acho que em 2014 2015 Sobre como Não gastar nas férias A gente resolveu Comprar uma prancha E fazer esse programa Que é um pouco mais barato Mais em conta E que se diverte muito Então Ou a gente vai para pegar onda Ou a gente vai para ficar Tomando banho Na lagoinha E tal A gente vai para a praia Para tomar banho Para estar no mar Não tem muito aquela coisa De ficar farofando Não que a gente recriminisse Porque a gente já farofou muito Na vida Mas é simplesmente porque A nossa dinâmica A nossa dinâmica atual é essa Também Estou adorando praia Esse é o primeiro programa Que a gente tem feito A gente ainda quer ir em outros lugares Aqui do estado Um parque hotel É parque hotel Parque fazenda Sei lá Que tem em São José do Meepbook Eu fui com os alunos da escola Para a formatura deles E que eu achei muito massa Que tem um programinha Que você gasta É um They use Basicamente E a gente quer ir também Na lagoa de Alcaçuz Alcaçuz Porque dizem que tem rede na água Eu quero ver isso Mas a gente vai ver Se rola assim Porque teve rebelião hoje Tá tendo rebelião hoje Lá no presídio Mas assim O cara da rebelião Ele não vai ficar tomando banho de lagoa Ele vai embora É Mas as dandeses Não vão estar tão legais No Brasil Nada tá legal Não adianta Esperar Mas enfim Temos planos De ir pra lagoa de Alcaçuz Isso Queremos ir pra São Miguel São Miguel também São Miguel gostoso Queremos Ir pra esses cantos aí Basicamente passeios Que não são caros E que envolvam Banho Água Piscina Praia Porque o calor Tá De rachar Outra coisa que a gente tem feito Muito, muito, muito A gente tem Muito, muito, muito Vírgula A gente tem visto série E Tem sido bem legal Na verdade Olha só Eu saí de férias No Natal Na semana Um pouco depois do Natal E a gente já viu duas séries Né? Foi A gente viu Rita Todinha Rita Rita Ei Pau A série A gente vai fazer um vídeo sobre isso E vimos Eu vi Star Wars Sim Uma sériezinha animada Que tem de Star Wars Acho que é Rebellion É É Bem massa Nossa Muito bem feita aquelas séries Disney, HD Punk A gente é muito fã de Star Wars A gente jogou um RPG de Star Wars Aí um tempão E começamos a ver Centenas em Série Vimos o primeiro episódio ontem O que você achou do primeiro episódio? Ah, achei bem legal Bem Bem Parecido com o filme Eu não li os livros Então eu não tenho base Pra Pra comparar Mas Eu achei bem legal Gostei dos atores E da Do cenário e tal A fotografia O Felipe achou um pouco parado Mas É bem fiel ao livro Eu não achei parado Eu achei bem fiel ao livro É porque Eu li Centenas em Série E eu fiquei angustiado com o livro É muito bom o livro De Centenas em Série Mas você fica angustiado Com Com O filme também E meio que Quando eu vejo alguma coisa Que eu já vi antes E que eu não É E que eu não sou tão viciado Como o Harry Potter Como o Star Wars Eu quero ficar comentando Então pra mim é uma tortura Porque ela tá interessada E não quer spoiler E tudo que eu quero é gritar Olha o que vai acontecer Né? Mas Tem sido muito legal Além de séries O que a gente tem feito Viu alguns filmes Filmes A gente viu O Mistério dos Seus Olhos O Segredo dos Seus Olhos É um filme argentino Com o Ricardo Darim Maravilhoso É Pois é, né? Eu acho que ele já tá Melhor de Mas tá Ele maravilhoso É O Darim Ei Foda O filme Muito bom Atos bem Corretos Assim Bem Bem interessantes Uma linearidade De história bacana Poucas surpresas Mas aquele filme Que é um drama adulto Bem feito Bem feito Com bons atores Vale a pena Eu confesso que Eu tenho tido pouco saco Pra filme de drama Filme mais adulto Porque Basicamente a realidade É uma droga E quando você Por que você vai ver filme Mas é legal Dramático Mas o filme é Casseteiro E eu gostei muito Inclusive ele foi Candidato ao Oscar Ah, ele é famosíssimo É o bicho Sempre que tem lixo Ah, sem filmes Que você tem que ver Normalmente ele aparece Entre um dos indicados A gente viu também Star Wars Rogue One Isso A gente viu Harry Potter E É Criaturas Fantásticas Sim Que na verdade Foi o Criaturas Fantásticas Foi no ano passado Mas a gente já tava Meio que num climinha De férias e tal E a gente tava sempre A filmar um tempão É verdade Realmente A gente viu Assassin's Creed Sim Que é bacana É É É um filme de jogo É Continua sendo um filme de jogo Eu tenho uma opinião Sobre filme de jogos Que é um pouco cruel Mas basicamente O ano começou fuderoso Porque tinha Harry Potter Star Wars Ah Vérias Ótimas E A gente voltou a jogar RPG Ah, verdade Que Nossa Fazia Quilos Que a gente não jogava Assim A gente começou Começou a jogar No início do ano passado Parou Por causa dos compromissos Ficou impossível Lidar E voltamos A jogar agora Uma vez por semana Uma vez a cada duas semanas Com o sistema próprio A gente já jogou duas sessões Vamos jogar a próxima manhã E Estamos contentes Porque o sistema próprio Tá meio redondinho Assim Tá bem legal de jogar E o legal é que nós estamos jogando Com basicamente Os nossos melhores amigos Então Sempre é divertido O que mais que a gente tem feito As férias? Ah A gente tem dormido Dormido E Estudado Estudado Tanto eu Como o mestrado Tanto ele Com os trabalhos do mestrado Que ele passou esse ano Mas ainda não comecei O mestrado Mas ele já tá lendo Os textos Já tá se reunindo pra ler E A gente tá Saindo A A gente saiu duas, três vezes Com o Borges Ah A gente tá saindo pra conversar Com os amigos É Basicamente é papo Bater papo Saímos com o Alan Saímos com o Borges A gente foi pra um jantar romântico Com um brother Que cozinha muito bem Foi muito massa Verdade Brother mesmo Assim Tipo o melhor amigo Ah E é isso É isso que a gente fez das férias Então Tem nada super Ó Ó Vai super legal É Mas está respondido E eu espero que vocês estejam fazendo algo legal Então Comentem aí embaixo O que vocês estão fazendo das férias A gente quer saber E se você tiver ideia De programa legal Barato Dicas A gente foi pra um show Ai verdade A gente foi pra um puta show Na verdade Que era o Natal Ribeira 360 Ribeira 360 Ou Natal 360 Ribeira Ribeira Muito bom Com muita banda Punk Local e legal É A gente dançou Funk proibidão Foi um negócio Pois é Pois é E quando eu olhei Tinha uma cambada De aluno No camarote Mas acontece A gente também Qual o nome daquela Juiz Tinha uma banda Muito bom Que eu descobri General Junkie É muito boa Muito boa Procure General Junkie Além de Cristal Plutão já foi Planeta Ai tinha também aquela Que era mais animadinha Tipo samba Ai esqueci o nome agora A ideia do evento é massa Porque tinha um palco central E vários outros palcos simultâneos Ou seja No palco central Eram várias bandas Se você não tava curtindo Aquela banda que tava no palco central Você se emburacava em outro Que te agradasse mais Então a proposta é muito massa Parabéns pros organizadores E é isso É isso que a gente tem feito as férias Tchau E a gente tem mais 10 dias de férias Tchau Tchau Valeu Até a próxima Comenta aí embaixo Compartilha aí o vídeo Dê joia Dê joia Até a próxima